Fala pessoal, tudo bem? Aqui o professor Marcos Vini falando com vocês, infelizmente nessas duas últimas sexta-feira não vou poder estar com vocês, igual nessa sexta que passou e nessa que vai vir agora. Porém, pra hoje eu vou deixar um vídeo pra vocês bem explicativo a respeito do que os alunos da manhã fizeram na última aula. Pessoal, nós criamos esse chocalho, né? Todos, desde os pequenos até os grandes, nós fizemos a fabricação desse chocalho de... com lata, né? De alumínio e colocado arroz. Cada um enfeitou da maneira que achou melhor e nós vamos aprender a fazer música com eles hoje. Então, eu vou separar tanto desde os mais pequenos até os maiores. Nós vamos trabalhar as mesmas músicas pra gente ter aí, né? Porque vão ser músicas que dá pra trabalhar diferente da classe, né? Etária de idade. Então, esses chocalhos, eles muitas das vezes são usados aqui, ó. Com esses pequenos chocalhos aqui que são chamados às vezes de gansá, né? Esses pequenos ovinhos de percussão... que nós usamos. Então, a gente, vamos aprender a utilizar isso. Então, eu quero deixar, desde já, um grande abraço pra todos vocês, meus alunos aí do CCA conosco, Vargem Grande, e que vocês assistam e consigam refletir. E na primeira semana de junho, iremos aplicar isso pessoalmente a utilizar esses instrumentos. Vamos lá, gente. Eu separei um instrumental de samba e depois eu separei uma música bem conhecida no mundo circular, que são tocadas aí em todas as rádios. Então, vamos lá, pessoal. Primeira mão, né? Primeiramente, eu seguro o meu chocalho dessa forma, não assim, eu tenho que segurar da maneira certa. Assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, ó. 1, 2, 3, 4, frente e trás, frente e trás, 1, 2, 3, 4. Agora vamos usar como se fosse com os ovinhos. Esse vai ser o nosso ritmo para utilizar com o playback instrumental de samba que eu vou colocar para vocês, tá bom? Vamos lá então, apertando o play. 1, 2, está um pouquinho mais rápido gente. Aqui nós vamos ter nesse playback congas, bongos, as congas são junto utilizadas, parecido com os bongos, os bongos são pequenininhos, o jambê, que é o instrumento que é colocado aqui no meio das pernas de percussão também, um surdo, tum, 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 tan, tan, atabaque, um pandeiro e um tamborim. Vamos lá. 1, 2, a marcação é 2, sempre do samba. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, foi. Olha. Bem simples, olha. Só que tá o sol. 1, 2, 1, 2. E vamos curtir no sol. Música é isso. Cada um fazendo a sua parte. E se curtindo, curtindo o som, curtindo a música. Aê, pessoal. Vamos lá. Eu vou deixar, vou mandar esse link, eu vou mandar para as professoras de vocês, para vocês quiserem estudar em casa, quando a gente terminar todo esse processo, que é um processo curto de dois meses. Vou dar esse link para vocês estudarem, porque afinal, esse instrumento que a gente fabricou não é para ficar guardado em casa, dentro do guarda-roupa, em cima da cama, em cima do armário, em cima da estante. Não, o instrumento musical é para vocês, não é para ficar guardado, entendeu? Então, vamos praticar. Quem quer estudar um instrumento, tem que estudar esse instrumento. Sentar na cadeira, se dedicar e tirar umas horas do seu dia para se dedicar. Vamos para outra música. Vamos lá. Então, vamos lá conferir essa música que eu separei para vocês. Mayara e Maraíza, Medo Bobo. Vamos lá, gente. Vamos ouvir. E vamos tocar, né? Começou a música. Aumentar um pouquinho, né, gente? Uma adaptação, hein? Percussão. Integrado. E voz. Esbombou, né? É o que começa a banda. Olha o violão entrando. A gente vai entrar junto com a bateria. Só na praça. Pra ver se acontecer E na hora que eu te deixei Foi na hora que eu imaginei Se eu soubesse a peito antes Do que você encontrou os amantes E na hora que eu te deixei Foi na hora que eu imaginei Se eu soubesse a peito antes Do que você encontrou os amantes Do que você encontrou os amantes É o meio daquele medo Não vamos guardar um tanto tempo A gente se prendendo à toa Por vontade de outra pessoa Só pra ver se acontecer E na hora que eu te deixei Foi na hora que eu imaginei Se eu soubesse a peito antes Do que você encontrou os amantes E na hora que eu te deixei Foi na hora que eu imaginei Se eu soubesse a peito antes E na hora que eu me deixei E na hora que eu te deixei E na hora que eu te deixei E na hora que eu te deixei É o fim daquele medo Ae galera, então fizemos duas músicas aí, demonstrativo pra vocês Depois vou mandar o link do Youtube pra vocês, instrumental de samba Não toquei até o final, pra não ficar algo cansativo pra vocês E aqui a música nós tocamos um bom trecho Desculpa aí, meu computador deu um pequeno estralinho aqui de vez em quando acontece Aí eu acabei oscilando aí no tempo, num pedacinho da música Mas isso eu tentei fazer algumas vezes sem ele fazer esse corte, mas infelizmente ele fez Mas de antemão, independente disso, espero que vocês estudem, espero que vocês tenham gostado Uma simples lata reciclável, dá pra gente fazer muita coisa Dá pra gente fazer música, dá pra gente fazer som com ela Dá pra gente aprender a tocar um instrumento super legal Porque enquanto uma pessoa tá tocando um violão, um teclado O instrumento de percussão faz toda a diferença Na hora que você coloca ele dentro de uma música e bem tocado O mais importante é saber tocar e tocar bem E pra tocar bem tem que estudar Beleza gente? Estudem Uma ótima quarta-feira pra vocês e vejo vocês nas próximas aulas Muito obrigado e até mais! Grande abraço!